Começa agora o programa PetZoo, oferecimento Tribo do Açaí, eleito o melhor açaí do mundo. Eu sou contra o barulho de fogos. Somos contra o barulho dos fogos. E eu luto também contra o barulho dos fogos. Diga não ao barulho dos fogos. Eu tô junto nessa contra o barulho dos fogos. Eu estou junto com vocês na campanha contra os fogos com sons. Estamos juntos nessa campanha. Diga não ao barulho dos fogos. Diga não ao barulho dos fogos. Estou junto nessa campanha. Eu também estou junto nessa campanha contra o barulho dos fogos. Não aos fogos. Nessa edição, uma reportagem especial sobre a campanha contra o barulho dos fogos. Vamos falar também da lei que permite a presença de animais em shoppings, centros comerciais e parques municipais da cidade de Natal. Sano Duarte ensina como medir a altura do seu pet. O hall da fama e a sua participação. Uma visita ao cantinho pet no bairro de Lagoa Nova. No quadro Saúde com Raça, o assunto é... O seu pet pode envelhecer sim com qualidade de vida. E as novidades que você vai encontrar amanhã no Arena Pet. Olá gente, tudo bem? Eu sou a Lícia e essa é a Animéria. E juntas estaremos aqui no Pet Zoo falando de lugares pet friendly para você aproveitar com o seu petzinho em vários lugares no Brasil e no mundo. Nos aguardem! Se muitos humanos ficam incomodados com esse barulho, imagine um animal. Para você ter uma ideia, os cães são capazes de escutar barulhos a uma distância até 4 vezes maior do que nós conseguimos ouvir. Os gatos ganham dos cães, conseguem ouvir até 5 vezes mais do que o humano. Isso significa que eles têm a habilidade de ouvir os chamados ultrassons. Esses ruídos são tão agudos que nosso ouvido humano nem percebe sua existência. Os cães já têm essa audição um pouco mais aguçada que a nossa. Então coisas que a gente não consegue escutar, sons que a gente não consegue escutar, eles escutam com muito mais facilidade. É por isso que essa questão dos fogos é muito importante. Não só pelo barulho, com a audição, mas também pelo olfato. Então eles vão sentir e vão escutar coisas, sons que a gente realmente não consegue escutar. E com um volume muito maior. Mas não são apenas os cães e gatos que sofrem com o barulho. Os animais silvestres também, como explica a médica veterinária Alessandra Sales. Infelizmente, na clínica de pets exóticos, animais silvestres, no período de fogos mais prolongados, a gente recebe uma casuística maior desses animais acometidos pelo estresse provocado pelos fogos intensos. Eles também têm uma audição aguçada, eles também têm uma visão mais aguçada. Então eles têm os movimentos mais acerbados com o aumento dos fogos. E não só esses animais criados como pets em casa chegam na clínica com fraturas, com machucados por ficarem se debatendo, por exemplo, aves em gaiolas, ou coelhos que às vezes podem ir a óbito por um estresse, um pico de estresse intenso. O estresse causado pelo barulho dos fogos é grande. Muitos cães fogem de casa em desespero, correndo o risco de serem atropelados. Em outros casos, os pets adoecem e podem até morrer. Sempre em virada de ano ou em alguma fecha, quem está de plantão já sofre um pouco. Porque a gente sempre recebe animais que têm alguma patologia causada pelos fogos. Então muitas vezes eles podem ter convulsão, chegar a ter convulsões, vômitos, diarreia. Alguns animais fogem e aí eles se machucam, podem ser atropelados. Eu já tive até um caso de um Samoieda que ele, num dia de ano novo, simplesmente ele fugiu e começou a correr. Então o dono dele tentou pegar, ele fugiu, não conseguiu pegar. E quando conseguiu, todas as quatro patas dele estavam em carne viva. Essas imagens foram gravadas durante os festejos de São João em Natal e mostram como eles ficam. Gente, esse é o Riquinho e estão soltando fogos aqui na rua. E olha como é que fica o estado dele de susto, todo ofegante. Nenhum outro cachorrinho está, mas olha como ele fica. O coraçãozinho dele está quase saindo pela boca aqui de baixo. Mais dois com medo que está ofegante. E mais uma vez se escondendo aqui nos fogos, onde dá para se esconder. Quando não é aqui, é sempre debaixo da cama. Se a gente tem uma instituição, a julgar pela atuação recente, por alguns ministros, seria mais adequado para se esconder o tribunal, como um demonidor, como um tratorista ou como um pedreiro. Em pânico, desesperados. Chegam ao ponto de fazer xixi. Ficam tremendo muito, principalmente a mãe. São sete goldens, né? Principalmente a mãezinha, a Bela, essa sim, tenta esconder embaixo das coisas. Ela fica tremendo muito, faz xixi. E os bebês, como são seis, ficam desesperados na casa, correndo, buscando abrigo. É complicado, porque tu vai cuidar de um, tentar proteger o outro e não consegue. Realmente é muito incômodo para eles. No passar dos anos, eu aprendi a fazer ela ficar menos sensível aos barulhos. Mas eu já tive outros pets que tiveram esse problema com os fogos, né? Eu não penso só na animéria. Eu penso também nos animais, né? Nos gatos, nos cães, nos recém-nascidos, nos idosos. Pessoas que têm problemas que não podem ouvir barulhos muito altos, que se assustam, né? Não é uma causa só animal, também é uma causa humana, né? É sempre um sofrimento, né? Festa junina, virada de ano. É muito sofrimento para eles, porque eles ficam ansiosos, ficam estressados. Às vezes pode acontecer até de briga, que é pior ainda. Então, assim, para mim, tanto por eles, por sofrer por eles, quanto ver esse sofrimento deles é muito ruim, muito triste. E é sempre um sofrimento. Não tem nem outra palavra para descrever como isso é. Nossa, é horrível. E geralmente os fogos acontecem à noite. Então, às vezes eu estou dormindo e começa a barulhar. Eu corro para ficar abraçadinha com ela, porque ela se assusta. Quando eu sei que vai ter alguma coisa, por exemplo, o São João, eu já deixo a colherinha de identificação, porque caso fuja alguma coisa assim, eu também tenho um gato, já vai ser fácil identificar, mas é uma situação, assim, muito complicada. Eu acho que não vale a pena. É muito bonito, de fato. Mas os animais sofrem demais. Não vale a pena. Sofre bastante, porque, assim como todos os animais, são bastante sensíveis ao som. Então, os estouros vão assustar eles e deixar eles com bastante medo. Por isso, hoje, começamos uma campanha para proibir a queima de fogos com os famosos estampidos. Quando a gente fala de animais de vida livre e tudo mais, o que eu sugeriria? Por exemplo, a gente fazer os shows pirotécnicos, caso seja impossível de não fazê-los nos momentos mais comemorativos, tipo São João, Natal, Ano Novo, que eles não sejam com sons, que eles sejam reduzidos para períodos mais curtos. Para quê? Para que os animais de vida livre, cães que vivem em ruas, gatos que vivam em ruas e os animais silvestres, eles tenham os seus períodos rápidos para poder se esconder, para poder correr e não fiquem se debatendo e correndo de um lado para outro e sofram acidentes e vão a óbito. Então, são períodos curtos de shows pirotécnicos e só luminosos, sem sons. Outras duas estratégias dizem respeito a fazer esses shows pirotécnicos distantes de centros urbanizados, porque assim a gente evita todo esse efeito, tanto para animais, quanto para pessoas enfermas, para crianças e pessoas portadoras de deficiências, que também sofrem bastante com essas condições, com esses shows pirotécnicos, e também distantes de unidades de conservação. Porque esses animais silvestres, que são endêmicos da nossa região, e que estão em declínio, eles acabam indo a óbito também. Algumas cidades brasileiras já têm leis para isso, como Campos do Jordão, em São Paulo, que foi uma das primeiras cidades do país a incorporar essa ideia. Desde 2017, uma lei proíbe o barulho. A cidade de Poços de Caldas, em Goiás, também passou a realizar o show pirotécnico sem barulho, desde 2017. Em Florianópolis, Santa Catarina, o primeiro réveillon com a queima de fogos sem barulho foi na virada de 2018 para 2019. O mesmo aconteceu na tradicional Avenida Paulista, em São Paulo, onde a queima de fogos aconteceu de forma silenciosa, sem perder o espetáculo. Enquanto o barulho dos fogos não é proibido em Natal, algumas dicas dos adestradores podem amenizar o sofrimento dos nossos pets. A gente faz um exercício, né? Qual é esse exercício? A gente vai fazer com que aquele som, que para ele é tão ofensivo, passe a ser uma coisa normal no dia. Como? Por exemplo, falando aqui de uma forma rápida, meu cachorro tem medo de fogos. Então, a gente começa a colocar sons de fogos muito baixinho, muito baixinho durante o dia. Você pode fazer isso no dia domingo, que você tenha tempo para fazer esse trabalho com ele em casa. E você pode estar oferecendo petisco ali com ele. E, aos poucos, é um processo bem lento, tá, gente? Aos poucos, você vai aumentando isso. Por quê? Isso vai começar a ser uma coisa natural no dia dele, né? Então, isso leva tempo, não é de um dia para o outro. Então, a gente orienta os nossos clientes a fazer isso também. Tem outras formas também, mas essa é uma que eu posso falar aqui de forma prática e que vai ajudar. O ideal realmente é que não existisse. A gente faz esse tipo de trabalho para ajudar eles, né? A viver de uma forma melhor. Pegar o cachorro no colo nessa hora é uma forma de reforçar esse medo. O ideal é deixar ele no chão e deixar com que ele perceba que aquele barulho não está te afetando e que aquilo não é nada demais. Mais uma vez, acalentar o cachorro, aconchegar, pegar, botar no braço só vai reforçar esse medo do cãozinho. Espere que ele se acalme e aí sim você vai começar a interagir com ele. E você pode também, se ele gosta de algum brinquedo, se ele gosta de caçar, se ele gosta de brincar de cabo de guerra, você pode tirar a atenção dele para aquilo e usar o brinquedo a seu favor. Mas não recompensando pelo ato de estar desesperado. Não. O oposto, faça com que ele perca a atenção nos fogos e preste atenção no brinquedo. A tribo do açaí oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor, sem adição de açúcar e totalmente orgânico. Premiado mundialmente e reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do açaí O ponto certo da ração foi todo reformado e será reinaugurado no final deste mês. A nova loja tem muito mais espaço e estacionamento exclusivo. O PetZoo foi conferir de perto e encontrou uma loja cheia de novidades. Stock renovado de ração, farmácia completa e uma grande variedade de acessórios para o seu pet. Caminhas, bolsas de transportes, coleiras, guias, brinquedos, roupinhas. A loja ganhou espaço e muitos novos produtos. Tem o setor só para aves, pássaros, roedores, peixes e jardinagem. A reinauguração será no dia 30 de julho, onde será servido um super café da manhã com sorteios, brindes e distribuição de amostras de ração. E você é convidado para participar dessa festa. O ponto certo da ração fica na Avenida João Medeiros Filho, 5151, Zona Norte de Natal. Acesse o Instagram arroba ponto certo da ração underline. A Breed Life surge da necessidade dos nossos clientes em ter uma super premium nossa, regional, aqui do Nordeste, que surgiu no coração de Serra Talhada, em Pernambuco. Atualmente, a Breed Life está em três apresentações. É um alimento completo, super premium, para cães adultos, para cães adultos pequeno porte e para cães filhotes. O grão é desenvolvido para quebra e a mastigação do cão ser perfeita, para ajudar na absorção também da ração. A Breed Life é sim uma ração super premium e ela não tem nem corantes, nem aromatizantes artificiais, deixando ela o mais natural possível. O consumidor encontra a Breed Life nas pet shops e nas lojas de rações de Natal e da grande região metropolitana. Para mim, que sou o representante da Sedan Rações aqui no estado, é muito gratificante poder trazer essa notícia que a gente tem uma ração daqui, nossa. Super premium! E aos poucos, vamos conseguindo mais espaço para os animais. A partir de agora, em Natal, é permitida a entrada de cães nos shoppings, centros comerciais e parques municipais da cidade. Isso graças à lei do vereador Robson Carvalho, que foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito Álvaro Dias e regulamentada. Para ter acesso à lei, basta acessar o Diário Oficial do Município do dia 12 de julho de 2022. Algumas regras foram determinadas, como é necessário a apresentação da carteirinha de vacinação. O pet deverá estar devidamente imunizado com a múltipla e a vacina tirábica. O pet também deverá ter, no máximo, 70 centímetros. Fica vedado o ingresso de animais que apresentarem sangramento, coriza ou qualquer outro sintoma de enfermidade. O animal deverá ser conduzido na guia, sob inteira responsabilidade do seu tutor, que precisa ser maior de idade. Fica proibida a circulação em áreas de manipulação, processamento, preparação e armazenamento de alimentos, assim como também nos espaços kids, fraldários, banheiros e escadas rolantes. Também tem restrição para algumas raças consideradas cães de guarda. E cada loja dentro do shopping terá o seu critério de permitir ou não a entrada do pet em seu estabelecimento. Isso deverá ser sinalizado em suas vitrines. E atenção, leve o saquinho, porque o recolhimento da sujeira é sua obrigação. E mais uma boa notícia, fica proibido o uso da focinheira. Só a notícia boa é ficar atento às regras e curtir um bom passeio ao lado do seu pet. E agora, na Dica Pet, vamos ensinar como medir a altura do seu pet. Pra medir a altura de um cachorro, é muito simples. A medição correta, ela deve ser feita do solo até a cernelha. E o que é que é a cernelha? É o ponto entre o pescoço e o dorso do cachorro. Ou seja, aqui entre as escápulas, a famosa nuca. Pra isso, eu posso usar uma trena ou fita métrica. Como é que eu gosto de fazer? Eu uso a trena e uso uma régua pra me auxiliar. Então, eu vou botar a trena no solo, vou subir aqui, e a régua, ela vai marcar o ponto exato da cernelha. Então, o Bentinho, ele tem 55,5 cm. Essa seria a medida oficial dele. Essa é a maneira correta de medir a altura de um cachorro. Viu só como é simples? Esse aqui é o Bento, nosso aluninho lá da Diverpense. Chegou a hora do rol da fama e as belas fotos dos pets. Começando com o presidente Bior Thor, um lindo budogue francês. É muito querido, uma criança, gente. E no almoço, adoro a refeição nutritiva. Come a ração super prêmio da Sedan Rações. O Bior Thor é o filho muito amado da Keila, de Serra Talhada, Pernambuco. Golden que é golden e adora a água. E uma mangueira, então. Olha que foto linda do Frodo, feita pelo Daniel no hotel dele. O papai Caio fica todo orgulhoso desse lindão aí. Também não é pra menos. E olha esse casal. Só dormem assim. Uma cumplicidade só. Luke e Lily foram pais recentemente de três bebês. Eles moram em Recife. Luke é filho da Mariana e Lily, da Tereza. Os dois se amam. E vejam que charme dessas duas. Alicia com a sua vira-lata mais linda do mundo. A Animéria. Falando em charme. Agora toda a beleza da Laika. Um New York de quase nove anos que foi vítima de maus tratos. Mas há cinco anos passou a ser integrante da família Petizou. E esse foi o Roda Fama, pessoal. Participe, envia foto pra gente ou vídeo também. WhatsApp, você já sabe. DDD 84996204611. A gente volta semana que vem. A tribo do açaí. Um dia eu aprendi a dizer sim pro amor. E minha vida só ficou melhor. Por isso eu digo sim pra Simparic desde o seu lançamento. Simparic protege contra carrapatos, pulgas e sarnas. Dizer sim pra Simparic é dizer sim pra brincar sem preocupação. Com apenas um comprimido a cada 35 dias. Diga sim ao amor. Diga sim pra Simparic. Simples assim. Opa! Diga sim pra Simparic. Diga sim pra Simparic. A tribo do açaí. A tribo do açaí. Oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor. Sem adição de açúcar. E totalmente orgânico. Premiado mundialmente e reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do açaí. 3910212. O programa PetZoom visitou essa semana o Cantinho Pet no bairro de Lagoa Nova em Natal. Aqui encontramos uma variedade de produtos além do banho e tosa e o atendimento médico veterinário. E é sobre isso que vamos falar hoje no PetZoo. E no Cantinho Pet, quem está à frente disso é o médico veterinário Leonardo Carvalho. Ele explica melhor sobre esse atendimento. Aqui no Cantinho Pet, nós oferecemos, trabalhamos com a parte de vacinas, né? Todas as vacinas gerais. Trabalhamos também com consultas e todos os exames. Sempre a gente faz questão que acompanhe, né? E tem algumas situações que realmente na correria do dia a dia, eles não podem acompanhar, mas a gente pede para a gente filmar. Então, a gente filma aplicando a vacina e manda para os tutores, né? Para ter uma certeza que foi feita, né? E quando eles chegam para buscar o Pet, já só fazem entregar a carteirinha. E já com tudo carimbado, tudo certinho e programado para a próxima vacina. Doutor Leonardo aproveitou para dar um recado importante sobre as vacinas. Fique ligado e ouça com atenção o protocolo vacinal. Temos a vacina inicial, né? O protocolo inicial, que consiste na vacina polivalente, que é a V10, que trabalhamos, né? Vanguard, e fazemos ela em intervalo de 21 dias para a segunda dose. Fazemos a terceira dose logo em seguida e incluímos também a da raiva nessa terceira dose. E depois um protocolo anual. E nessa reportagem tivemos a participação especial da Pequena Maia. Uma linda e doce cada linha. Eu trabalho nas duas unidades do Cantinho Pet. Uma na Injeiro Roberto Freire, das 8h ao meio-dia. E outra no Nordestão da Salgado Filho, das 13h às 17h. E aqui a gente costuma dizer que o Cantinho Pet é como se fosse uma família, né? A gente trabalha todos os dias empenhados para fazer o melhor para eles. Saúde com raça. Oferecimento Simparic, o comprimido que protege os cães contra carrapatos, pulgas e sarnas. Ninguém pode fugir da idade. Nem mesmo os pets. Mas eles podem chegar lá com qualidade de vida. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de mostrar para vocês esse vídeo. A gente gosta de comer juntas, de ver filmes. Mas o que a gente mais gosta é de ficar juntas. Em um momento a gente começou a ficar desconectadas. Sentia que ela não me reconhecia, não me procurava. Quero devolver tudo o que ela me deu. E a gente está conseguindo. Juntas. Agora ela começou a me procurar e aos poucos voltamos a nos conectar. Ver a Luna bem é me ver bem. Vocês viram? O pet pode chegar na fase idosa com qualidade de vida. Porque quando ele vai ficando mais velhinho, ele vai começando a apresentar alguns outros problemas. Então ele começa a ficar mais lento, começa a ficar mais letárgico, né? Não tem mais aquela interação com a gente. Ele começa a deixar de encontrar as coisinhas dentro de casa. Não quer mais fazer as caminhadas ou brincar com você. Mas tudo isso pode ser revertido. É por isso que a gente vai falar um pouco hoje sobre o Geriox. O Geriox é um medicamento para animais idosos. Que vai ajudar o seu pet a voltar a brincar, correr, pular e fazer o que ele fazia antes. Mas a partir de que idade a gente tem um animal idoso? A gente pode começar a considerar um animal idoso a partir dos 7 anos. Claro que vão ter as variações de acordo com o peso. Mas geralmente a partir de 7 anos ele já precisa de um cuidado especial. E esse cuidado pode ser o Geriox. O Geriox, ele vai ajudar seu pet a voltar a fazer as coisas que ele não fazia. E além disso, ele ainda pode prevenir algumas doenças. Doenças cardíacas, doenças renais. Como vai ajudar em alguns tratamentos também. Melhorando a pele, o olho e a qualidade de vida do seu animal. Existem até estudos que mostram que usando o Geriox por 60 dias, você tem 80% dos sintomas reduzidos do envelhecimento. Porque ele vai retardar esse processo de envelhecimento e oxidação do seu animal. E com isso, trazer ele de volta pra você. Lembrando que na sua formulação, o Geriox tem antioxidantes, controprotetores e ômega. E ele pode ser utilizado em qualquer idade. E não só no pet idoso. Ele é um comprimido pra 25kg. Uma caixinha dele vem com 30 comprimidos. E o que acontece? Se seu pet tem menos de 10kg, ele também pode estar utilizando meio comprimido. E é um comprimidozinho bem fácil de se dar pro animal. Porque ele quebra muito fácil. Então a gente consegue fazer com que ele quebre na mão. E você pode até mesmo fazer um esfarelamento dele na comida. E além disso, ele é um medicamento totalmente natural. Sem nenhum tipo de contraindicação. E que pode ser utilizado junto com qualquer outro medicamento. Procure seu médico veterinário de confiança. E pergunte pra ele sobre o Geriox. E atenção, neste domingo no Arena Pet vai ter vacinação antirrábica. Leve seu cãozinho ou gatinho. E proteja contra essa doença que não tem cura. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Natal vai estar presente das 4 às 6 da tarde. Também vamos ter feirinha pet, ação de adoção de cães e gatos. E a grande novidade. Uma área verde para o seu pet brincar muito. A Arena Pet começa às 3 horas da tarde. E vai até às 7 e meia da noite. A área externa da Arena das Dunas em Natal. Lado da BR-101. Entrada gratuita. É isso aí pessoal. Voltaremos com tudo neste domingo 17 de julho. Tchau. 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 Você acabou de assistir. Programa PetZoo. Oferecimento. Tribo do Açaí. Eleito o melhor a sair do mundo. Tchau. Tchau.